Em uma cerimônia emocionante, a deputada Carminha Paiva abriu a sessão especial que concedeu o título de cidadania sergipana à dentista Vanessa Machado Santana Fred. A homenageada é natural de Campina Grande, na Paraíba, mas vive em Sergipe há mais de 40 anos, onde desenvolve um projeto de reabilitação oral no Sistema Único de Saúde. Os filhos Marina e Haroldo Franca estavam presentes na solenidade e se mostraram orgulhosos da mãe. Para eles, a homenagem é um reconhecimento pelo esforço e também pela dedicação da dentista, que se preocupou em oferecer um atendimento de qualidade aos seus pacientes. Eu estou feliz pelo trabalho dela, por estar sendo reconhecida, ela viaja todos os dias, ela se esforça muito e é muito gratificante ver sua mãe recebendo esse título. Eu estou muito feliz por minha mãe estar recebendo esse título, isso reforça mais o conhecimento do trabalho na sociedade e estou muito feliz por ela. Autoridades e familiares também prestigiaram a sessão especial. A Erika Mitidieri ressaltou a importância desse reconhecimento na Casa Legislativa. Ela disse que Vanessa é um exemplo de mulher, mãe e profissional que contribui para o desenvolvimento do Estado e também para a melhoria da saúde bucal da população. É uma alegria enorme porque Vanessa, ela tem esse amor no coração, ela cuida muito dos sergipanos e agora está recebendo esse título. É muito gratificante, né? Tê-la como sergipana, efetivamente. Então, não poderia deixar de vir prestigiar porque ela é quem acolhe, quem recebe, quem cuida com tanto amor e carinho e isso é muito importante. Vanessa Machado nasceu em Campina Grande, na Paraíba e desde criança sonhava em ser dentista. Uma paixão que exerce com amor e dedicação. Ao receber o título de cidadã sergipana, Vanessa se sente honrada e agradecida. E afirmou que sergipe é o seu lar e que se sente muito feliz em poder servir a comunidade com o seu trabalho. Eu me sinto muito lisonjeada. É um reconhecimento a toda a contribuição que eu tenho feito a esse Estado, a parte pública. Então, é só um sentimento de gratidão que toma conta de mim e, assim, muito agradecida pelo reconhecimento de tia, né? Porque eu chamo de tia da deputada Áurea Ribeiro. Por toda essa representatividade feminina que ela trouxe, por toda essa garra, por tudo que ela tem contribuído. Então, não poderia ter vindo de mãos melhores, né? A deputada Áurea Ribeiro, autora da propositura que concedeu o título de cidadania, fez a leitura da resolução e, em nome da Casa Legislativa, fez o discurso à homenageada. Ela destacou a trajetória de Vanessa, que se tornou uma referência na sua área de atuação. Ela também agradeceu à dentista por escolher Sergipe como sua terra e por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Vanessa é um coração gigante, é uma pessoa de uma alma maravilhosa. E é um ciclo de amizade já há vários anos. Então, através do meu mandato como deputada estadual, tive essa honra de poder escolher a Vanessa como a cidadã sergipana, né? De fato e de direito. E aqui eu só deixo assim minha gratidão por ter esse vínculo de amizade a essa jovem desbravadora, corajosa e forte. Mulher guerreira, parabéns, Vanessa, pelo seu entusiasmo, a sua coragem e dedicação como mulher. Mulher guerreira, parabéns, Vanessa, pelo seu entusiasmo, a sua coragem e dedicação como mulher.